Todo mundo começou a fazer antes e depois e viu o poder que é o antes e depois pra ganhar grana. Porque dentista, na nossa época, era assim, era pobre. Era em cima da padaria. Era em cima do açougue. Você olhava a dentista. Não tinha muito... Glamour. Apesar de dentista ter uma pegada de estética, eu só ia ao dentista resolver o problema. Problema. Tá ligado? Então esse lance de esses antes e depois realmente deve fazer toda a diferença. Toda a diferença. Porque, porra, eu cheguei a usar aqueles aparelhos freio de burro. Sim. Tá ligado? Sim. Isso daí tu se formou e não usava mais. Não. Mas eu usei aquela porra. Eu também usei. Tu usou? Usei. Usei. Vinha um elástico aqui atrás. E tu não tomou raiva dessa merda? Muita. Muita. Você é, abandonei, né? Eu lembro, encaixava aqui assim. É, é. Era um dentro da boca, outro pra fora. Sim. Caralho, e o elasticão. Tem um elasticão atrás. E tu era zoado pra caralho em tudo quanto era assim. Esse daí é aquele que é um negócio assim, que apoia na... Não, não. Esse daí, a minha prima usava um desse, assim, que ela... Ficava um ferro no meio da cara dela, assim, puxando aqui, assim. Horroroso. Horroroso. Que porra de ideia, né, cara? Pois é, e aí tinha um cálcio pro queixo e outro cálcio horrível, né? Mas essa parada de, será que não tem a ver com essa... Mas essa parada aí já acho que é diferente. As crianças começam a crescer muito o queixo, essa parte, eles põem um aparelho pra segurar. É, o tio Lopes, por exemplo, não fez isso aí. Não fez. O dela, eu lembro que tinha uns araminhos que prendia do dente nessa parada também, sabe? Então, devia ser um tratamento... Que momento, isso aí mesmo. Ah, segundo o dentista da época lá, o meu, ele pegava nos dentes lá de trás, e aí ficava puxando eles pra trás, assim, na intenção de, sei lá, rodar cada dentário. Uma história assim, tá ligado? Mas, porra, eu não acho que, não sei se adiantou muito não, só fui zoado um tempo ao longo. Hoje em dia é muito moderno essa parte de aparelho também. Sim. Tem um fio que é termoativado hoje em dia, e não tem mais esse elastiquinho que coloca nos braços. Que tem que ficar apertando. É, um bagulho meio que os caras falam que é da NASA e tal. Aí você dorme, quando você dorme, você fecha a boca, sua boca esquenta. Aí o fio aperta sozinho. Então, quando você usava há três anos, hoje você usou oito meses. Porque, toda noite, na hora que você dorme, ele dá uma apertadinha de leve. Ele vai indo, vai indo, é termoativado. Que doideiro. E aquele Invisalign? É, o Invisalign, a gente, é uma moda danada, funciona, é mais demorado. Eu tentei usar, até com os braquetezinhos disso aí, mas eu não consegui usar. Pra mim, tem muita gente que consegue. Eu não consegui usar, começa a doer, eu arranco. Aí eu vou comer, eu arranco e esqueço. É, pra mim não funcionou. Mas é bem do muito isso aí. Peraí, peraí. Tu era o dentista que enchia o saco dos outros pra usar as paradas, mas tu mesmo não usa porra nenhuma. Porra nenhuma. É, não faço o que eu falo, não faço o que eu faço. É, é que nem clara, pô. Mas essa parada que você falou, eu acho que antes não tinha um glamour, assim, sabe? Eu acho que talvez tenha a ver com, até com, tipo, redes sociais e tudo mais, que agora a galera quer tirar uma foto, que tá lá com o dentão brancão estalando, tá ligado? Porque antes não tinha isso. Antes você ia ver o seu círculo social, eu ia ver. Agora é, tipo, já é questão de likes, já é questão... Pô, o antes e depois faz sucesso porque, pô... É, bom, particularmente eu acho... Eu acho o dente brancão escroto pra caralho. É, tem gente que... Particularmente. Mas é que tem gente que exagera também, né? Tem um... Então, eu fui muito criticado porque eu que lancei essa cor, esse brancão aí. Fui muito. E hoje em dia eu não faço mais esse brancão. Eu mesmo já não gosto mais. Eu gosto de uma parada mais natural. Esse brancão, ele precisa de um apetrecho? Não é só o clareamento? Não, é a própria porcelana. Existe três tipos de porcelana. LT, HT e MT. Low Translution, High Translution e Médio Translution. Translucidez. Então, essas branconas é a LT, de baixa translucidez. É uma bem branca mesmo que não passa muito a cor do seu dente natural pra ela. Então, essas lentes a gente abandonou. Usa só HT, de alta translucidez. Por que você abandonou? Porque foi mudando, o gosto foi mudando. Tá. Mas estourou. Eu fiz a minha vida e meu nome com essas lentes brancas. Eu sou muito grata a elas. Entendi. Pagodeiro, jogador de futebol, só queria isso tudo. Funkeiro. Só brancão, brancão, brancão. E essa lente aí, ela tem diferença? Tipo, ela ajuda ou piora algo no dente? Ou é só exclusivamente estético? Tipo, defende de cárie, por exemplo? Não. Se você não tiver higiene, você vai pegar a cárie do mesmo jeito. É claro que naquela parte que é porcelana, você não pega. Mas você pode pegar tanto nas proximais do dente, quanto na parte de trás, entendeu? Ou na parte cervical. Então, a higiene tem que ser até melhor com lente, né? Tem que ser o fio dental, tudo. Então, não tem, tipo, é só estético mesmo? Fim estético, mas eu já resolvi muito problema de oclusão, de mordida, de bruxismo. Eles dizem que é fim estético, mas pra mim tem o fim funcional também. Porque a gente não devolve só a estética. A gente devolve a estética e a função, muitas vezes. O bruxismo, por exemplo, que é o ranger. Tem gente que chega com os dentes pequenininho. E aí, a gente tem que facetar tudo, até lá atrás. Então, você devolve a função da mastigação, você devolve a estética, você devolve a autoestima, você devolve um monte de coisa. Então, vai muito além da estética isso aí. Na verdade, isso já existia há muito tempo, né? O que há? A lente, essas porcelanas todas. Na minha época, que eu sempre gostei de dinheiro. Então, eu queria fazer alguma coisa pra dar grana. Pra comprar a porra da X1. É, pra comprar a porra da X1. Eu falava, meu, fica fazendo carizinha aqui e tal. Vai dar, né, meu? É, fica fazendo carizinha, clareamento, limpezinha. Esses negócios não vai, não vai rolar. Nunca gostei de fazer cirurgia, não gosto de sangue. Então, nunca gostava. Então, eu ficava mais nessa parte da dentística, assim, né? E nada. Aí, quando chegava uma pessoa lá pra colocar... Ah, eu fiz um canal, aqui escureceu o meu dente. Quero colocar uma facetinha de porcelana. Porra, dois contos, três contos uma facetinha. Você paga barato, né? Fala, pô, aí é o canal, né? E aí, o meu protético já falando... Porra, tem uns negócios aí e tal. Umas lentes bem fininhas. Falei, pô, vou parar de fazer um. Vou começar a fazer bateria de 10 e de 20. Se em um eu ganho, imagina em 10. Porque se a pessoa ri, tem que ser os 10. Sim. E aí, eu comecei a fazer essas baterias de 10 e colocar 10, 10, 10, 10 e postar na internet e mostrar. E aí, foi a revolução das lentes, entendeu? Ah, entendi. É. Foi uma sacada. Sabe que um tempo rolou uma foto de algum artista aí que ele usava lente e aí tirou e aí ficou só com uns cotoquinho de dente? É, teve o Kevinho, pelo menos o que eu peguei pra refazer. Foi o Kevinho, o Dom Juan e alguns outros aí. Porque aquilo já é uma faceta. Já não é uma lente de contato dental. Entendi. Né? Então, assim, tem muito dentista que não conheci a MUL. Porque a lente veio... Eu disseminei a lente em 2012, 2013, 2014. Foi o ano que a lente chegou com força mesmo no Brasil. Então, é uma coisa nova. E foi uma coisa muito nova. Então, muita gente não sabia o desgaste da lente de contato dental. E acabava fazendo aqueles cursos mais antigos de faceta e coroa. E faceta e coroa tem esse desgaste. Então, tem a lente, a faceta e a coroa. E dente mesmo vai pro caralho. O dente, na faceta, já desgasta mais. E na coroa, fica só aquele pinguelinho. O mesmo vampirinho que aí entra um dente inteiro. Que dente inteiro. É. Só que isso é muito ruim. É. Parece horrível. É. Ainda mais pra jovens que não precisa disso. Então, a lente veio pra revolucionar isso aí. Porque a melhor colagem que tem pra não infiltrar e dar longevidade é o esmalte. Quando você cola porcelana no esmalte, aquilo sim gruda legal. Quando você desgasta e passa do esmalte, chega na dentina, que é o osso mesmo, já a colagem já não é tão boa. Infiltra fácil. Tem que ter um belo de um preparo. Tudo já começa da sensibilidade, você tem que fazer o canal. Aí é quando já começa, dali pra frente, a extração e implante. Né? Então, esse é o problema. Então, antigamente, antigamente, há um tempinho atrás, os dentistas vendiam lente sem fazer o procedimento de lente. Eles vendiam faceta ou coroa, falando que era lente. E isso aconteceu demais. Tanto é que hoje reflete que a gente tem muita troca. A lente em si, ela é, por exemplo, vamos lá, se o Jean for colocar uma lente hoje, é uma parada que cola ali no dente dele, é isso? É. O dente é cheio de ondulaçãozinha. Então, a gente precisa imaginar dois vidros, gruda até com água. Se eu colocar água assim, eles ficam ali. Então, esse é o princípio da lente no dente. Tem que casar certinho. Tem que casar certinho. Então, o desgaste, ele vai ser bem superficial, porém um polimento. Então, a gente vai deixar aquilo lisinho. E aqui, na parte da gengiva, a gente dá uma cavucadinha de leve, que é pra porcelana encaixar ali e não ficar um degrau. Pro alimento não parar ali e não ficar dando gengivite. Então, você tem muito problema hoje de gengivite, porque a pessoa não sabe fazer o término gengival certinho. Então, põe a porcelana ali de qualquer jeito e fica um degrau parando o alimento. Tu se especializou na estética, então? Na estética. Que foi onde tu viu que dava pra comprar a X1. É. Que foi onde tu viu que dava pra comprar a X1. Que foi onde tu viu que dava pra comprar a X1.